Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo aqui, é super rápido, eu vou explicar para vocês onde estão as informações dos aplicativos, a quantidade de linhas e linhas utilizadas, porque anteriormente você via por aplicativo, por exemplo, se abrir um aplicativo aqui, deixa eu pegar esse meu aplicativo, quando eu tenho alguns códigos CSS, eu abri ele aqui, ele aqui, antigamente vinha aqui em cima, nessa opção aqui, na parte de compartilhar, ele tinha que ter a quantidade de linhas, as atualizações, agora eles tiraram com essas atualizações que eles vêm fazendo aqui na plataforma, agora você precisa vir aqui nessa tela principal, onde na lateral aqui tem todos os seus times, suas equipes, aqui os aplicativos anteriormente, você criava tudo aqui, agora você não consegue criar mais nenhum, você vai vir aqui embaixo, deixa eu botar para inglês aqui, usage, ok? Aqui ó, usage, teve uma alteração, agora você não consegue ver todas as informações por aplicativo, você só vê por aplicativo, agora você só consegue ver a quantidade utilizada e a quantidade existente, por exemplo, eu tenho 1.035 linhas de 1.800, beleza? Isso aqui você consegue ver, você clica, você não tem outra informação. E aqui em Features, você tem usuários privados, aí 3, 0 de 3, que é a quantidade no plano free, usuário público, aí tem todas as informações aqui, aqui ó, por exemplo, projetos publicados, 29 de 3, é porque agora com atualização eu continuo com 29, né, que é dos anteriores, mas agora você só consegue por time, acredito que 3 projetos. E aqui o File Storage, que é a quantidade de upload, de imagens, vídeos, eu tenho 103 de 200, então tá quase batendo, isso aqui é o somatório de todos os aplicativos, aqui somatório de todos, aqui de todos, aqui de todos, aqui de todos, também, beleza? E a quantidade de linha você consegue acompanhar aqui, ó, foi mais prático, pra quantidade de linha sim, mas essa quantidade aqui de storage, essas coisas, anteriormente era aqui, né, por aplicativo, agora não é, mas pra quem estava com dúvidas aí, aqui em Uses fica todas essas informações. Gostou? Deixa o like aí pra ajudar, um abraço! Gostou? Deixa o like aí pra ajudar, um abraço!